Shhh! Hum! 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 É o Lourdes! Eu só venho pra não nadar pelado! Conseguimos! Festa no fundo do lago Yakimaki! Aaaaaaah! Ah! Ah! Hã? Ah! Hã? Faya! Hã? Aí, sim! Me fala, qual é a dessas bolhas? Elas não são minhas. Música? Lá do fundo? Deve ser uma estação de rádio alienígena. Não são alienígenas. É a molecada da cabana do Botinho. Estão fazendo uma festa com música. Uma festa? E por que eu não fui convidado? Deve ser um erro administrativo. Uma pessoa chique não precisa de convite. Oi, gente. O Bob Esponja está fazendo uma festa com música no fundo do lago. Espalha a notícia. Festa com música no fundo do lago. Espalha a notícia. Festa com música no fundo do lago. Espalha a notícia. Que estranho. Você viu pra onde foram os outros campistas? Mas é o Woody. É o Woody! É o Woody! Não se preocupem, campistas! Eu já estou a caminho! Legal! Te acalme, Bob Esponja. A Senhora Puffy está aqui pra salvar você. Me salvar? Mas me salvar do quê? De você afundar até o fundo do lago. Hã? Não precisamos ser salvos. É uma festa dançante. É! Vamos cair na dança, Senhora Puffy! Graças a Netuno que estão bem. Espera. Vocês estão fazendo uma festa? Aham. A gente afundou de propósito. É! De propósito! Fizeram isso de propósito? Uma festa com música? Eu... Não falei pra vocês que a regra mais importante do lago era... Não... Afundar! Falou! Ah! Ah, ah, ah! 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 Ah? Ah? Assim vocês vão ficar onde eu posso ver Espera, onde está o Patrick? Ei, senhora Puff Eu acho que finalmente estou pegando o jeito dessa coisa de nadar Eu acho Eu acho que eu vou passar mal